Você acha que vale tempo investir fazendo esse exercício de reflexão para achar motivação, achar o propósito? É, eu acho que vale a pena o pessoal tirar um tempinho para pensar sobre isso, porque não precisa ser um processo muito longo. É um tempo pequeno que tu vai investir, que tu vai fazer ali. Pode ser rápido, mas que ao mesmo tempo ele é super profundo. A gente pode começar com essas perguntas ali de o que você gosta de fazer, o que você é bom, o que o mundo precisa, o que você é pago, que é muito do que a ferramenta do Ikigai traz. E, assim, na minha visão, e o que eu verdadeiramente acredito, é todo o tempo investido em si mesmo, ele vale a pena, porque tu está ali se desenvolvendo como ser humano. Então, é super simples de fazer isso, e isso pode te dar realmente mais clareza dos teus objetivos, do teu propósito, né? Tu ajuda a tangibilizar as tuas ideias, organiza os teus pensamentos, porque pode ser que internamente, ali dentro do teu coraçãozinho, tu já mais ou menos saiba. Mas aí, tirar um momento para realmente parar para pensar sobre isso, pode ser 15 minutos, 20 minutos, não precisa ser muito mais do que isso, vai te ajudar a se conectar com esse sentimento, com essa motivação, e aí tu vai ter um alívio, né? De quando tu, por exemplo, para além de parar para pensar, eu acho que é importante também colocar no papel, que daí, quando tu tira da tua cabeça e traz para o mundo físico, isso também ajuda na organização dos pensamentos. De quando tu tira da tua cabeça e traz para a tua cabeça, que daí, quando tu tira da tua cabeça e traz para a tua cabeça e traz para a tua cabeça,